Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Baby Vive seu dinheiro que eu quero viver Vive seu relógio que eu quero saber Eu tinha medo de encontrá-la e ser incidente Pra quejar de novo, como antigamente Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo E aí, gado, oi E aí, e aí, e aí Naquela vez ele juntava a gente E me falava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu virei seu fã Meu ex-amor